O Clube do Crime, da HarperCollins, são livros clássicos policiais que a editora tem publicado. Aqui está o marcador que vem junto, todo livro traz o marcador junto. E o livro da vez é A Gata Viu a Morte, da Dolores Hitchens. Aqui a gente vai conhecer a Sra. Rachel, ela recebe ali uma mensagem da sobrinha da Lily, falando que ela está com um problema e gostaria que a tia fosse a visitar. A Sra. Rachel vai, só que a sobrinha acaba sendo assassinada ali, né? E a Sra. Rachel acaba participando da investigação, porque ela estava na casa da Lily quando ela foi assassinada. E é isso que a gente acompanha no livro, toda a investigação, para saber quem matou a Lily, a sobrinha da Sra. Rachel. Ali no começo a gente vai entender um pouco quem é quem dentro da história, principalmente a Lily, entender qual a situação dela, qual o problema que ela estava enfrentando, que ela precisa ali dos conselhos da tia, né? Da Sra. Rachel. E vem o assassinato dela, né? Ela acaba ali sendo assassinada dentro do apartamento que ela morava. A tia estava na hora que ela foi assassinada, acabou se salvando. A gata, que viu a morte do título, também estava ali. A gata acaba sendo um instrumento fundamental ali para a elucidação da história, né? E a partir daí a gente começa a entender quem são os suspeitos, né? Quem é que pode ter matado a Lily, né? Entre o investigador na história, se não tiver me enganado, é Mayhew o nome dele. Ele vai investigar tudo isso. Só que a Sra. Rachel também vai participar dessa investigação. De uma maneira bem direta, ela acaba ali participando também. E a gente vai conhecendo toda a história, né? Os possíveis suspeitos. E claro, lá no final, o crime é elucidado. A gente entende quem matou e toda a motivação. Basicamente, o livro é esse, né? A gente acompanha tudo isso. Eu gostei. Acho que como todo livro clássico, ele tem ali, né? O seu molde, a maneira como era escrito antigamente. Os livros, um pouco mais lento, um pouco mais, né? Não descritivo, mas uma narrativa um pouquinho mais lenta, né? Tão acelerado, né? Como são os de hoje em dia, né? Mas não incomodou, pelo contrário, porque ajudou bastante a entender toda a história. Não é uma história muito simples, é uma história bem complexa, que a gente vai entendendo ali a história dos suspeitos, né? As motivações de cada um ali pra ter matado a Lily, né? Então, esse ritmo um pouquinho mais lento ajudou nisso, né? Por conta da complexidade da história. Amei a senhorita, realmente. Gostei, gostei mesmo. Ela como personagem, um personagem adorável. Não é uma velha fofoqueira, como eu imaginei que ela seria, mas uma Miss Marple da vida. Mas ela trabalha e trabalha bastante. As tiradas que ela dá no detetive, no investigador principal, no Mayhew, são muito, muito boas. Ela praticamente fala, você é muito incompetente e eu sou melhor que você, né? É bem engraçada a interação ali entre os dois. Então, a participação dela também é bem interessante. Enfim, tudo faz sentido, fica tudo muito bem conectado. Fica tudo muito bem explicado ali no final, quando vem a revelação de quem é o assassino. A gente entende toda a história e os porquês de tudo. Então, pra mim, valeu a pena, mais uma vez, a leitura desse livro, né? Do Clube do Crime e da Rupert Cores. Então, se você não teve oportunidade ainda, se tiver, leia, sim. A gata que viu a morte e entenda como ela também é uma peça-chave ali na história. Além de ver a morte, ela também ajuda na investigação. Dito isso, muito obrigado por estar aqui. Deixe seu like e seu comentário. Se você está aqui pela primeira vez, se inscreve e ativa o sininho. Tudo isso me ajuda bastante. Muito obrigado. Tchau.